Música Meu camarada, você não quer esse meu acará bandeira albino? Quando morreu o outro albino eu pensei que esse aqui fosse morrer, aí me preparei para passar tudo para Molinésia, que é um outro tipo de água. Aqui é uma água ácida e na Molinésia é uma água alcalina. E ele e os cinco neões não estão querendo morrer. E eu estou precisando desse aquário porque senão aquele ali, não sei o que está acontecendo, está vendo? Ele é feio e a água fica sempre vermelha. E esse bicho aqui continua saudável e esfomeado. Toda hora botou comida ele corre para pegar comida. Então está, pelo visto vai viver mais do que eu, porque ele não pega coronavírus nem nada, né? Então me diga se você quer que aí eu dou um jeito de arranjar um saco para levar aí. Eu estou até em casa, meu leão. Só um leão que não resistiu, chegou morto. Vamos lá. O leão agora tem muito grande ele, hein? Meu camarada, obrigado por ter levado o grandão. Já estou esvaziando o aquário para fazer uma faxina e tentar desafogar esses aqui, tadinho. Que estavam, inclusive, tem duas fêmeas grávidas e estavam apertados aqui. Tá? Ainda vai levar mais ou menos uma semana até preparar a água, ficar alcalina. Porque a água era ácida, né? A água de acucará é diferente da água de... daqueles peixes ali. Pronto, joguei toda a terra velha fora que como era pesada, hein? Tinha quilos e quilos. Foi um balde cheio de terra. Vou ter que comprar mais, é claro. Essa água aqui está com cloro. Botei direto da torneira. Vou deixar alguns dias até ela perder o cloro. Depois aí eu começo a medir o pH pra então, finalmente, botar os peixinhos lá. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Ainda está com a taxa de amônia muito alta. Vou esperar até sexta-feira para colocar os peixes. Bom, eu mudei a água aqui do meu aquário. Era uma água ácida, porque eu continha discos e a carabandeira e também aqueles neontetra que são do Rio Negro e pedem água ácida. Lavei tudo, doei meus peixes para um amigo, que eu estou tentando transformar agora em água alcalina para colocar essas molinésias albinas douradas. É a coisa mais linda que eu já vi, porque normalmente molinésia é preta, tem uma aqui que é prata, cauda de lira. Mas essas amarelas são albinas, tem o olho vermelho, está vendo? E são douradas. Eu nem sabia que existia isso. Muito bem. Mas eu preciso ensinar uma coisa para os amigos que não entendem de aquário. Hoje é terça, então domingo, sei lá que dia foi. Que dia que nós lavamos o aquário, amor? Lavamos o aquário que dia? Sábado ou domingo? Ah, então no sábado. Sábado eu esvaziei todo o aquário, joguei fora aquela terra. Podia ter lavado, mas joguei fora. Preferi comprar ontem nova, essa areia toda que eu comprei ontem. Coloquei água da torneira mesmo, porque em três dias a água da torneira perdeu o cloro. Então hoje já é terça, já não tem mais cloro. Podia, se eu tivesse pressa, colocar um produto que tira o cloro rapidamente. Mas não, não precisou. Em três dias ela, com o filtro funcionando, está vendo? A bomba funcionando, o filtro funcionando lá atrás. Porém, um aviso a todo mundo que queira fazer isso. Quando você monta um aquário do zero, quando você começa, ele está cheio de amônia. A água está cheia de amônia. Amônia queima as guelras dos peixes e mata os peixes, além de comer as nadadeiras. Não pode ter amônia. O que que acontece? Quando você coloca a planta, a planta na respiração, eu não vou ficar falando nome técnico, né? Criozônio de não sei o que, CR3, CRO3. Não interessa. O que precisa todo mundo entender é o seguinte. A planta respirando começa a formar no ambiente biológico bactérias que vão comer a amônia. E isso é medido por um kit. Está vendo? Ainda está ligeiramente esverdeado. Não pode. Tem que ser muito amarelinho. Amanhã já estará amarelinho. Mas hoje, eu já me arrisquei e coloquei aqui uma cobaia. Coloquei um dos... Uma das molinesas. É uma fêmea. E se ela sobreviver nas próximas 24 horas, quem sabe o resto se muda para esse aquário grande. Acredito, pelo tom ali do amarelinho, que amanhã... Ali está 0,25. Está um pouquinho esverdeado. Quando ficar todo o amarelinho, estará com zero amônia. Ou seja, estes... Estas por... Ai meu Deus do céu. Esses tamborzinhos de... Caramba, fugiu a palavra. Não, porcelana não. Como é? Ai meu Deus. Cerâmica. Esses tamborzinhos de cerâmica contém bactérias que eu trouxe do aquário antigo. Quer dizer, da água antiga. E então essas bactérias, que estão aqui no filtro, estão ajudando a comer a amônia. Então tem que se criar uma cultura de bactérias boas que devoram a amônia e promove a saúde biológica do aquário.